Olá pessoal, nesse vídeo vamos ver aí como desconectar o WhatsApp de outros aparelhos Como assim desconectar de outros aparelhos? Por exemplo, você entrou no WhatsApp de um computador e ele ficou conectado o seu WhatsApp no computador Talvez você tenha medo de outra pessoa acessar o seu WhatsApp e que você deseja desconectar Então você vai estar entrando aqui no WhatsApp, aí você clica nos três pontinhos lá em cima Aí depois que você clica nos três pontinhos, você procura ir por Aparelhos conectados, você clica em aparelhos conectados e aqui vai estar marcando todos os aparelhos aí Que tá conectado aí, que foi conectado Aí se você preferir desconectar, você clica aqui ó Você clica e depois você clica em desconectar Aí você clica em outro aí, desconectar, clica em outro E vai indo galera, vai fazendo esse processo e vai desconectando E aí você não corre nenhum risco aí de alguém acessar o seu WhatsApp ou acontecer alguma coisa aí Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima